O momento da discussão foi registrado pela câmera de segurança do elevador que não tem áudio. Dentro do espaço estava um Bruno, um sobrinho de consideração de apenas 5 anos e um adolescente que ele não conhece. Toda a confusão começou quando o policial militar entrou no elevador com a esposa e mais uma mulher. Eles seriam hóspedes do prédio residencial que fica em Caldas Novas. Chegando ao subsolo, tinha um grupo de aproximadamente umas 8 pessoas. E eu falei educadamente para entrar somente duas pessoas no elevador. E ela foi e falou, não, é 8 pessoas. Tem aqui no elevador que é 8 pessoas. Eu falei, olha a marcação no chão, são 4 pessoas. Ela, eu sigo a lei que eu quiser. Falei, porque você é mal educada. Estamos numa pandemia, acho que as leis deveriam ser respeitadas. O PM, que segundo o Bruno, é morador de Brasília, mas trabalha em Paracatu, Minas Gerais, se irritou com a forma que o empresário teria falado com a mulher dele. E sacou a arma apontando para o peito de Bruno. Apontou para o meu peito, na frente de uma criança e de um adolescente, e começou a me ameaçar, perguntando quem eu estava achando que era. Para estar afrontando a esposa dele. O empresário não esboçou reação e, em poucos segundos, a porta se abriu. O policial e as mulheres desceram. Bruno, que é dono de um apartamento no prédio, procurou a recepção para contar o que havia ocorrido e para chamar a polícia militar para registrar a ocorrência por ameaça. O cícico mandou uma mensagem para ele, no WhatsApp dele, pedindo ele para ir até a recepção. Ele falou que não, que estava indo embora depois do ocorrido que aconteceu. Então, foi na hora que fecharam o portão da garagem. Só que a polícia já estava aqui, foi até lá. Conseguiram segurar ele, né? E aí ele foi até a recepção. No boletim de ocorrência registrado pela PM, o policial relata que Bruno ofendeu com xingamentos sua mulher e diz que sacou a arma para defender a moral da esposa. No documento também estão as fotos, com orientações para a quantidade de pessoas dentro do elevador. O caso também foi registrado pelo empresário na Polícia Civil. Eu espero, sim, que a justiça seja feita, que a corregidoria tome as medidas cabíveis. Porque é inadmissível um policial fazer esse tipo de coisa, né? Então, vamos lá.